Tem maloqueiro de todo tipo na rua Tem maloqueiro que gosta de levar uma Tem perrequeiro achando que é maloqueiro Mas calma que desse jeito vai acabar levando sua Pisa no rei, casca de outro Sem pagar de louco, sempre curdo broto Mas vai daquele jeito pelas aveni Com a gata lá da sudigete terapia Com a gata no meio do caminho Pede pra fazer um desvio Eu tô ligado, ganha um cat no sigilo Bateu saudade dos momentos já vivi Dos aliados atrás das grades oprimidos Na hora do churrasco brota a pá de braço Mas na hora do fiasco cê vai ver os irmãos Cê vai ver de verdade quanto que eles são Cê vai ver quem é os fraudes dentro do mundão Perseverança é a palavra pro bom lutador É muita fé na caminhada e fé no criador É pimenta pa'olho e o gol dos sapas é povinho De resto, pau no cu dos bico De menorzão tinha um sonho de cantar meu som Dentro da minha quebrada Hoje meu sonho já é outro Até que meu som já tá pocando e minha caminhada não para Tem maloqueiro de todo tipo na rua Tem maloqueiro que gosta de levar uma Tem perrequeiro achando que é maloqueiro Mas calma que desse jeito vai acabar levando sua Pisando em casca de outro Sem pagar de louco, sempre curdo broto Mas vai daquele jeito pelas aveni Com a gata lá da sudigete terapia Com a gata no meio do caminho Pede pra fazer um desvio Eu tô ligado, ganho cat no sigilo Bateu saudade dos momentos já vivi Dos aliados atrás das grades oprimidos Na hora do churrasco brota a pá de braço Mas na hora do fiasco cê vai ver os irmãos Cê vai ver de verdade o quanto que eles são Cê vai ver quem é os fraude dentro do mundão Perseverança é a palavra pro bom lutador É muita fé na caminhada e fé no criador É pimenta pra olho e o gol dos sapas é povinho De resto, pau no cu dos bico De menorzão tinha um sonho de cantar meu som Dentro da minha quebrada Hoje, meu sonho já é outro É que meu som já tá pocando e minha caminhada não para De menorzão tinha um sonho de cantar meu som Dentro da minha quebrada Hoje, meu sonho já é outro É que meu som já tá pocando e minha caminhada não para E aí, Guim Funk Insano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma!